Tu perguntou pro leão como ele se sente comendo a gazela? Perguntei, mas ele me respondeu assim, ó. Aí eu não entendi, véi. Senhoras, bora começar então? Duas rodas de filme, é verdade. Isso vai ser brabo. Os caras como é que morrem? É muito bom, véi. Meu Deus do céu, véi. A polícia ainda está procurando uma conexão entre todas as mortes que estão ocorrendo. Ué, a conexão é que eles morrem subitamente, ué. Tá bem... Nossa, eu sou mais detetive do que o Ellie. Nossa, véi, é muito nojento esse negócio. Os caras babando pela boca. Parece cão raivoso. Babando pela boca. Pleonasmo detectado. Valeu aí, ô fiscal do Enem. Obrigado. Caraca, véi. Ninguém vai achar estranho um maluco com um livro escrito... Um caderno escrito Death Note? Porra, na hora eu via ele, véi. Olha lá, véi, ele, o Kira. Aqui, ó. Ele aqui, ó. O caderno dele está escrito Death Note. Senhoras, se eu tivesse o poder do Kira, acho que eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse o poder do Kira, eu ia digitar o nome do Alanzoca, do Flow, do Yoda, pra eu poder ser o maior streamer de todos, véi. Esse cara é psicopata, véi. Deu pra perceber, véi. Só zoela! O cara é BR, mano. Ah, tá. Só não cai no caderno. Ah, beleza, mano. Só em filme mesmo pra construir os negócios desse, cara. Olha lá, tá intacto. Escreveria o nome do Briggs no caderno? Seria o primeiro que eu ia escrever, mano. O problema é que a esposa dele ia ficar viúva aí. Não sei, talvez não. Por a mecha. Por que ele escreveu assim? Meu Deus, véi. Tem linhas pra escrever, mano. É muito idiota. Vai acabar o caderno rapidinho assim. Caraca, ninguém vai achar estranho ele tirando um caderno do nada. No meio da rua. Quem é que faz isso, mano? Meu Deus, seu animal. O cara não sabe escrever num caderno, véi. Ele vai usar uma folha pra cada nome. Ah, ele merece perder mesmo. Nossa senhora, atuação do século. Vamos lá, mano. O Oscar tá vindo, hein? DiCaprio vai dar o Oscar dele pra esse cara. Melhor atuação de morte que a gente já viu nessa live. Taku o nome dele? Ah, mentira, véi. Puta merda, os caras tão de sacanagem, véi. Ah, não, véi. Os caras meteram o Ryuki mesmo. De computação gráfica do PS5, mano. Puta que pariu. Gráfico de Free Fire. Não consegue acreditar nos próprios olhos. Até ele tá rindo do gráfico, mano. Puta que pariu. Olha. Meu Deus, que voz é essa? Eu sou o L. É o Zé Graça, véi. E os maus vão tremer de medo. Caraca, esse Ryuki tá muito meme, véi. Prometo capturar Kira a qualquer custo. Oxe. Os caras desistindo da dublagem na metade ali, né? No final. E eu é... Ó a boca. Prometo capturar Kira a qualquer custo. O cara começou a falar com o poder da mente, véi. Sua existência não é... Caraca, essa TV aí, mano. 50 polegadas, 4K. O cara é muito infantil, né, véi? Que apoiam o Kira. Meu Deus, moleque burro. Caraca, é uma página, um nome, uma página, véi. Caraca, olha como é que se mistura com o ambiente, o Ryuki, mano. Maravilhoso. Parece aquele cenário de Resident Evil 1, 2. Que o item que você tem que pegar é ficar brilhando. O que que tá acontecendo ali, véi? Ryuki bugou, mano. Caraca, tira essa merda da tela, véi. Que medo de destroço. Mal renderizado da porra. Olha só, mano. No meio de um museu. Falta de respeito. Quer tentar também? Ô, moleque é bom, hein, véi? Achei que ele era tchola. Por que acha isso? Não estaria tão cansado se não fosse isso. Ah, nossa. Essa é a dedução mais lógica. É, pelo que eu estou vendo, eles sabem que o Kira é um estudante. Convenientemente, as mortes vão passar a estar no horário de estudante. Criminosos, mortos em um dia. Exatamente. Um por hora. Um por hora. Ah, lógico. O que isso quer dizer? Que o Kira é burro demais, véi. E conseguiu correr 30 metros até o banheiro, onde morreu de um ataque cardíaco. Caraca, que... Ah, misa, misa. Ué, morena? Mano, o que custava deixar ela loira, mano? Será que no Japão não tem loira, não? Senhor, eu acho que alguém anda me seguindo já faz três dias. Porra, fala mais alto aí, mano. Ah, fazia parte do plano. Você está me seguindo? O quê? Do que está falando? Ah, não, não, não. Peraí, peraí. Não é ele, véi. Por favor, fala que não é ele. Por favor, véi. Porra, mano. Tá de sacanagem, cara. O executado, Guilherme Briggs. Até no filme do Death Note tem o Briggs, mano. O cara conta assim, mano, pra todo mundo. Caraca, olha esses efeitos, mano. Agora ele está desarmado, mano. É só pegar ele na porrada, todo mundo. Nossa senhora. Voltar. É pior que foi engraçado mesmo, véi. Rapaz, quem é essa princesa, mano? Bem-vindo de volta. Oi, tudo bem? É casada, mano. É a casada do Briggs. Cara contra gosto. Você sabia. Que? Ele assiste Você Sabia? Cara, por isso que ele é tão inteligente. Porra. Puxa a vinheta, mano. Nossa, o cara tem coragem de sentar de um lado. De um Jojo Fag, mano. Cara, como é que ele grita morrendo, véi? Ele pode fingir que o cara é namorado dele e ele está só cuidando. Ixi, pegou na mão do cara. Casal do trem, mano. Que gemido foi esse? O cara, quando morreu, ele deu esse gemido, mano. Você não viu? O cara tem que dar a vida, né? Pela atuação. Vou começar a matar todos os passageiros do trem. Um por um. É, e o que sobrar é o criminoso. Muito fácil. Pode matar, mano. Nossa, eu desvendava o mistério fácil, mano. Esse Ray Pember aí falsificado é mó burro. Acesso gratuito à internet. Caraca, mano. Em 2006 já tinha acesso gratuito à internet no Japão? Porra, os caras estão em 2077, véi. Não é possível. Muito avançado. Esse aí sabe como usar um caderno, mano. O Kira tinha que usar esse bagulho aí com os espaços para escrever no Death Note. Porque, porra, bicho animal. Usa uma folha para escrever um nome. Mano, a atuação das mortes é a melhor, cara. Puta que pariu. Finalmente, vamos ver o L. Porra. Death Note sem o L. Caralho. Tá igualzinho, mano. Olha só, véi. Até as orelhas. As orelhas não, as olheiras. Ué, tinha mulher na... Eita, eita. Que isso, que isso, mano. Tá maluco. Quebra ele, mano. Na moral, véi. Ah, que papinho de amizade. Sai fora, porra. O cara ia mandar um... Amizade no Jutsu. Não, e pra você ter uma ideia, o ator comeu o chocolate de verdade, tá ligado? E depois que acabaram as gravações, ele foi diagnosticado com diabetes. Morreu dois anos depois. Caraca, até isso tá igual, mano. Puta que pariu. Ó, essa é a melhor adaptação de anime que já fizeram, mano. Nossa Senhora. Porra, ele mistura com pirulito. Pela... Nossa, que nojento, véi. Transporte público. Nossa, ele derramou batilhete aqui, vocês viram? Ó, ó. O maluco sabe nem tão mal o bagulho. Nietzsche, para além do bem e do mal. Caraca, o cara tá lendo Nietzsche? Porra. E aí, mais 500. E olha que nem assiste Você Sabia, mano. Vamos ter dificuldade em conseguir capturar o Kira. Fazer esse filme, esse papel aí deve ter sido o melhor papel da vida desse cara, mano. O cara só come. Eu quero comer maçã! Sinais de abstinência. O cara, quando fica muito tempo sem ver Você Sabia, depois de já ter acostumado, fica igualzinho, mano. Mano, o que é mais inverossímil nisso tudo é que, tipo, não vai ter um momento que vão pegar o Light na bronha, mano. Pô, o cara é um adolescente. O que é que tem, mano? Menina chata, fiscal do caralho. O moleque tá precisando comer alguma coisa, velho. Vai ser a cena da batatinha, chate. É agora. Se tudo der certo, vai ser idêntico ao anime. Ele comeu a batatinha, chate. Atira, mano. Atira, então. Vamos ver. Atira, quero ouvir. Ela não vai atirar, né, velho? Puta que pariu. Porra, três tiros, mano. Ué, ela ficou surpresa. Ela não sabia que é assim que uma arma funciona? Mano, ela vai morrer sem ter dado umazinha com ele, velho. Muito triste a história deles, mano. Que isso, mano? Enche ela de bala antes. Meu Deus, velho. Os caras deram muito mole. Na moral, se o L sem fundamento nenhum dizer que isso foi um plano do Kira, saiu da live. Você tem dúvida, Dil? Obviamente ele vai falar que foi tudo um plano do Kira, velho. Caraca. Não, não. Na moral, velho. Isso aqui é surreal, bicho. Tentando proteger o namorado. Cara, ele é dislexo, sei lá, mano. Olha isso. O cara escreveu na linha, mano. Porra, ele acha que essas linhas aqui separando, que criam um espaço branco pra escrever, é o quê? Porra. Pelo menos ele evoluiu, não usa uma página, né, mano? Melhor atuação que eu já vi, mano. Nossa, na moral, tinha que ter um compilado no YouTube com todas as mostras desse filme. Teria, sei lá, 10 milhões de views, mano. E metade seria a minha. Caraca, mesa batatinha, mano. O cara foi no lixo pegar, mano. Puta, esse cara é doente, velho. Ó, tá sensualizando. Caraca, o maluco sabe as técnicas de sedução mais avançadas que existem, mano. E é isso, chat.